O Zinho não pode falar um negócio desse jamais O dia que ele falou isso eu fiquei duas noites Pra dormir Eu te sinto Bora Filipinho Sanfoneiro tocando, a poeira subindo e o surro pingando E o forró lotado de mulher se requebrando Tendo muita cachaça e não derrubar, cê comprava a ver Vão no mundo e dança, todo mundo brinca, é o amor Todo mundo dança, todo mundo brinca, é o amor Eu sei o que o falar do seu bater Eu tô lá, tô na boneira de lá Eu tô lá, tô na danzada a noite inteira até o seu amanhã Eu tô lá, tô na danzada a noite inteira até o seu amanhã Vai dançar! Sanfoneiro tocando, a poeira subindo e o surro pingando E o forró lotado de mulher se requebrando Tendo muita cachaça e não derrubar, cê comprava a ver Todo mundo dança, todo mundo brinca, é o amor Todo mundo dança, todo mundo brinca, é o amor Eu sei o que o falar do seu bater Eu tô lá, tô na boneira de lá Eu tô lá, tô na danzada a noite inteira até o seu amanhã Eu tô lá, tô na danzada a noite inteira até o seu amanhã Opa! Mas minha cretina tá aqui Ele tem mania de acabar assim Mas todo mundo sabe quem é valetão Mas esse cara tem que respeitar o meu forró Senão o meu ganha ser bom Sétimo, homem de chão Nesse lugar na piscina, eu quero ser Nesse lugar se passa, eu quero ser O homem é da gente, só tem cinco mulher E de te calabou, porque nem nos que dá um pé Nós chegou, o que vindo dizer O cara do céu vai ficar de pé Na tua batalha, então tem o que ser A água vai pra mim, todo mundo quiser A água vai pra mim, todo mundo quiser A água vai pra mim, todo mundo quiser Eu não gosto de briga, mas gosto de um panzer O homem é da gente, só tem um panzer O tempo que eu nasci de ser é ontem E quem me quiser prova que nem nos vamos Eu não gosto de briga, mas gosto de briga, mas gosto de briga A água vai pra mim, todo mundo quiser 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 Opa! Opa! Vamos! Opa! Opa! É T2X at the water O Brasil chega também que é draft, tem música do ex Vem que vem Vem na vida do cinema E morram os marginais Que disseram o assalto E você daqui não sai E com o mundo é pra fora E gritava preto louca Para que ninguém não disse Arrolar na sua boca Levado o dinheiro, as caras e a rua Botaram uma rola na sua boca Levado o dinheiro, as caras e a rua Botaram uma rola na sua boca Exato, exprimida de tudo E com a boca roliada Se ninguém pode ajudar As lutas veio guardar Diga o que aconteceu Colón da sua rola Durando oustrítulo Da vem Diga o que aconteceu Os caras e a долha Cantam uma rola na sua boca Volto o dinheiro, as caras e a rua Botaram uma rola na sua boca Por conta da China, tinha um rola na boca da Nena Não era rolinha, não Não era rolinha, não Ei, ei, ai, ai, José É na vinha que eu sei nem mais Encontrou os marginais Que disseram uma salva E você vai que não sai E colheu a favorada E gritava muito louca Para que ninguém ouvisse Para olhar na sua boca Levar o dinheiro, riscar e arrumar Colocar uma rola na sua boca Para olhar na sua boca Para olhar na sua boca Desprender e grato E com a boca olhada Se tem quem pra me ajudar Lá das portas Lembrada Diga o que aconteceu Pra ladrão no nosso mar Ela nada respondeu Tava de olhar na boca Levar o dinheiro, riscar e arrumar Colocar uma rola na sua boca Vai aplicar uma rola na sua boca Colocar uma rola na sua boca Colocar uma rola na sua boca Colocar uma rola na sua boca Ela se está aqui Uma rola na sua boca Lá das portas Mil Kinci冷os Ela se mal Toda ainda se mal A mágica E o papagai Ela é um bicho maneiro, é um grande ativeiro Como uma bola no pé O papagai dela tem um loucidão de copa Mas do que te pode chutar quando me prender E bicho sabe não, o bicho sabe não Ela pensa em um bebê, não deixa passar a mão E bicho sabe não, ela pensa em um bebê, não deixa passar a mão O papagai dela tudo é vencer Ela cria de medo, papagai eu deixa a pena É a pena que vai, é a pena que vem O papagai é pagupado pela grana que ela tem É a pena que vem, papagai eu faço a mão A pena que vai, é a pena que vai, é a pena que vai, é a pena que vai A pena que vai, é a pena que vai, é a pena que vai, é a pena que vai Só uma passadinha Parece Meu negócio tá batido pra pra ir Espero que eu não tenho